Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e Mini, como vocês podem ver, eu amo consoles retrô. Hoje eu vou fazer um... não é um mod, o mod já foi feito, eu já coloquei esse casco transparente aqui nesse PSP, já troquei a tela dele, mas o analógico dele tá com problema, essa membrana tá um pouco ruimzinha, não tá clicando muito bem. Hoje eu vou arriscar tudo que eu tenho aqui, porque ele tá meio que funcionando, vou abrir, vou tentar trocar essas peças e manter ele funcionando. Vocês sabem que muitas vezes eu quebro, mas eu tento ser o mais cuidadoso possível e eu recomendo que se vocês forem tentar isso em casa, vocês também sejam muito, muito, muito cuidadosos, porque os cabos-fita, que é o cabinho que conecta aqui a tela, todos os componentes aqui dentro são muito, muito frágeis. Sempre antes de vir aqui no escritório eu preparo uma garrafinha térmica dessa. E antes de começar o vídeo me fala aí, o que vocês acham desse meu moletom aqui, desse suéter do Gengar? É do AliExpress, é só procurar Gengar suéter, não vou colocar o link aqui, porque eu já tive problema colocando o link. Muito maneiro, né? Ele é oversized, eu achei que pegando X ia ficar grande, mas ficou meio curto aqui na manga. Se fosse aqui ia ser ideal, mas tá tranquilo. Por que eu vou fazer esse vídeo hoje? Se você não acompanha aqui o meu canal todo dia, normalmente, pelo menos ultimamente, todos os vídeos que eu tô fazendo são sobre esse console aqui, que é o RG351. M tem o P também, que é de plástico. Também faço vídeo sobre o Pocket OS 30, sobre o Retroid Pocket 2, vários consoles portáteis. Só que aqui também ao redor eu faço vídeo sobre mods, né, que são alterações nos consoles originais, antigos. Faço vídeo sobre cartas de Pokémon, é o próximo vídeo que eu vou gravar, eu acho. Então eu preciso fazer esses vídeos agora, consertar o PSP, fazer as outras coisas pra abrir espaço aqui no meu escritório, que tá começando a acumular. Eu quero deixar essa câmera aqui, não vou fazer nenhuma edição muito sofisticada, nenhum tutorial. Só vou mostrar aqui pra vocês o processo meu, abrindo tudo, tentando trocar aqui o analógico e a membrana, fechar tudo, colocar uma película e um protetor transparente ao redor dele também. Eu já desbloqueei ele com um sistema chamado Infinity, depois eu mostro pra vocês quando tiver finalizado. Por enquanto ele tá funcionando e é muito possível que eu quebre. Eu não sei se tudo tá funcionando, não testei, sei lá, Bluetooth, quer dizer, sei lá se ele tá funcionando, agora ele não tá ligando. Não sei se a bateria tá ruim, essa bateria aqui é super ruim. Ela, eu comprei no AliExpress e ela é meio que uma imitação da original e a primeira, a segunda que eu comprei, a primeira já parou de funcionar, essa segunda, se pá, também parou já, não sei se não tá carregado, talvez, sei lá. Eu lembrei de um negocinho que falta que é o organizador de paráforos. Essa é minha caixa de ferramenta. Pronto, acho que isso é meio que tudo que eu preciso. Bora começar esse processo. Vou tirar umas planinhas. Proteja esse console. Esse casco aqui, ele é meio ruim pra tirar a bateria. Opa, se bem que eu só falei, agora saiu fácil. Opa, se bem que eu preciso. 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 Se bem que eu preciso. Opa, 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 se bem que eu preciso. Continua sem dar resposta. Talvez seja o problema da placa-mãe. O que é muito mais difícil. Porque trocar a placa-mãe é um... Muito trabalho. Talvez eu tente descobrir na internet. Pode ter outra possibilidade. A troca foi bem sucedida. Não quebrei nada que já não estava quebrado. Consegui trocar aqui a borrachinha. Ficou melhor o clique. Mas o analógico não voltou a funcionar. É uma pena. De qualquer forma. Eu não acho que foi algo mal sucedido não. Vamos fechar aqui. Vou desligar o aparelho. Vou colocar a tampinha da bateria. Coloquei aqui uma película. Mas com um desastre. E para finalizar. Uma capinha de acrílico. Bom, coloquei aqui. Dentro de uma película. Ela não parece ser muito boa não. Nem um pouco confortável. Pelo menos não atrapalha o acesso aos botões. Aqui tem um buraco. Mas ela é muito grande. Ela não encaixa direito. O casco também não é original. Então talvez não encaixe direito por causa disso. Ah, de qualquer forma. Foi legal, vai. Não foi difícil de abrir, trocar e colocar. Apesar de não ter funcionado. Não sei se é o analógico que eu pus não está funcionando. Não sei se a placa está quebrada. Se eu não estou sabendo encaixar direito. O que é o mais provável. Mas pelo menos eu não danifiquei nada. Tudo funcionando. Isso já me deixa mais feliz pelo menos. Essa foi a substituição de analógico do meu PSP Crystal Clear. Eu tenho toda uma linha de consoles Crystal Clear. O Game Boy. O Game Boy clássico. O tijolão. O Game Boy Pocket. O menor Game Boy do mundo. Que é esse daqui. Que nem é o Game Boy. É só uma brincadeira. Tem também o Nintendo DS. Que falta fazer um concerto dele. Semelhante com o que eu fiz aqui hoje. Talvez eu faça em vídeo. Talvez não. E é isso galera. Muito obrigado por acompanhar meus vídeos. Vocês sabem que uma das minhas metas de cena chega a 4 mil horas assistidas. E você que está aqui até o final já está me ajudando muito. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yamine. E como sempre. Eu volto. Num instante. Fui. Temporal infinitona. Temporal infinitum. Pasquei em cada porta.